Olá, meus amores, eu sou Fran e sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos para a segunda aula do nosso joguinho de banheiro, né? A segunda peça do nosso joguinho de banheiro fofura, tá? Que esse nome maravilhoso foi uma escrita que deixou no comentário lá do vlog, aonde eu apresentei esse modelo, tá? E eu amei, então é jogo de banheiro fofura, tá? Então aqui já vamos para a segunda aula, tá? Para nós fazer essa lindeza aqui, que é o tapete encaixe do pé do vaso, olha que lindeza, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? E após essa aula, vem a terceira aula, que é a tampa do vaso, tá? Eu vou passar aqui algumas informações para vocês, tamanho, peso. O peso, ela pesa em torno de 210 a 215 gramas, dependendo do fio e o tamanho do seu ponto. Aqui eu utilizo o fio 6, tá? E o meu tapete, ele pesa em média isso, 210 a 215 gramas, tá? O tamanho daqui, ó, o meio aqui, ele mede 38 e aqui na lateral, ó, daqui até aqui 50, tá? Então, essas são as medidas e o peso, tá? Então, eu espero que vocês gostem e eu peço a você, desde já, deixa aí o teu joinha, deixa o teu comentário, compartilhe, tá bom? E é isso, então agora bora para o passo a passo. Então, amores, vamos para a lista de materiais. Eu separei aqui as cores, tá? Porque no vídeo do vlog, né, eu apresentando o jogo, eu não falei algumas numerações das cores, tá? Então, aqui você vai ter a numeração para você fazer do mesmo jeito, a mesma cor, tá? Então, aqui eu tenho o bordô, tá? Você pode usar a marca da sua preferência, eu vou estar utilizando a Apolo, tá? Esse aqui é o bordô da Apolo, a numeração é 7136, tá? Esse é a cor bordô. O rosa é a numeração 3182, tá? O cru, o cru não precisa da numeração, né, meus amores? Você já sabe, né, cru é cru, né? Então, também, número 6, também da marca Apolo, tá? Então, são essas três cores aqui, ó, que eu uso para fazer o joguinho, o joguinho de banheiro, tá? Também uso o mesclado. O mesclado que eu utilizo, se vocês também quiserem fazer da mesma cor, né, mas, amores, a escolha das cores é da sua preferência, tá? Eu tô passando aqui, mas é porque tem muitos meninos que gostam de fazer igual a gente faz a aula, tá? E a numeração do verde que eu vou tá utilizando nesse jogo e que eu utilizei no jogo que eu apresentei pra vocês foi essa daqui, ó, a numeração é... do mesclado, tá? Deixa eu ver se dá pra ver direito, porque tá meio que apagado. Olha, dá pra ver direitinho. É 9392. Deixa eu ver se foca aqui pra você ver, ó, tá vendo? Então, essa foi a numeração do mesclado, tá? Que eu utilizei, que eu vou utilizar nesse jogo também, tá bom? Então, essas são as cores. Então, amores, vocês já conferiram aí a lista de materiais, então, eu vou tá precisando aqui do meu escoézinho já prontinho, tá? Temos a aula dessa lindeza aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você vai lá, faz essa lindeza e volta aqui, tá? Como eu falei lá no primeiro vídeo, né, o vídeo do tapetinho, que vocês fizessem logo todo, né, tudo de uma vez, né, o escoé do tapete, que são três, o escoé da tabu do vaso, que é dois, e o... a basezinha, né, a base, né, gente, das três peças, tá bom? Esse daqui são dois escoé, que é o nosso tapete em caixa do vaso, pé do vaso, como as pessoas costumam chamar, tá? Tô aqui já com a minha agulha, vou pegar o fio cru, olha, o fio na cor cru. Pra gente iniciar aqui o nosso tapetinho, é, pé do vaso, você pode iniciar tanto aqui, é, ou girar e trabalhar aqui. É, esse tapetinho aqui a gente trabalha de uma maneira diferente, não é igual o tapetinho pé da pia não, tá? Que o tapete pé da pia a gente inicia aqui, tá? Como vocês viram, eu começava aqui aonde eu terminava, né, onde tem a pontinha do arremate aqui. Mas não é aqui que a gente começa, a gente tem que começar aqui, ó, porque depois vocês vão saber o porquê, tá? Então eu vou iniciar aqui, ó. Aqui foi onde, ó, tem a ponta do arremate, vou deixar essa pontinha aqui, tá? Depois eu trabalho, vou logo esconder ela aqui. Vocês sabem que eu gosto de tá trabalhando já e escondendo as pontas, né, pra facilitar. Porque depois não fica tanta ponta pra gente tá arrematando. Fazendo um trabalho só, né, gente? Então eu vou esconder aqui essas pontinhas pra cá, deixar elas aqui no meio, aqui no meio do leque, pronto, deixar aqui a pontinha aqui. Então aqui, eu vou pegar o meu fio cru, vou dar o nozinho aqui na ponta da minha agulha, vou vir aqui, ó, olha, aqui, tá? Tá? Dentro desse, desse square, desse leque aqui, ó, tá? Vou vir aqui, e aqui nesse, dentro desse leque eu vou fazer um ponto baixo. Vou dar uma apertadinha aqui pra apertar o nozinho aqui inicial. Um ponto baixo, vou fazer duas correntes que ficamos com o tamanho de um ponto alto, que um ponto baixo e duas correntes já é um ponto alto. No mesmo espaço eu vou colocar dois pontos altos. Dessa forma, dois, ficando sim com três pontos altos. Agora eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui no espaço seguinte e vou fazer três pontos altos também. Eu vou trabalhar fazendo bloquinho de três pontos altos, separado por uma correntinha. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, vou fazer três pontos altos. Ficando assim, os bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha. Uma correntinha, vou vir aqui nesse, dentro desse leque, ó, já estamos aqui na emenda, olha, na emenda aqui dos square. Venho aqui dentro desse primeiro leque e vou fazer um ponto alto. Aqui é onde a gente uniu os dois square no meio, um ponto alto. Dentro do próximo leque, outro ponto alto, ficando assim, dessa forma, tá? Uma corrente, venho dentro do próximo espaço de uma correntinha e faço três pontos altos. Uma correntinha, vou vir aqui dentro do próximo espaço. Fazer novamente três pontos altos. Fizemos, trabalhamos aqui a parte reta. A parte reta são três pontos altos separados por uma correntinha, ó, tá vendo? Então, já vamos fazer agora a parte oval aqui do nosso, do nosso tapete. Aqui faço uma corrente. Vou vir aqui dentro desse espaço aqui do leque. Vou fazer aqui dentro desse espaço aqui do leque, no canto. Olha, repara que já tô segurando as pontas também pra ir arrematando. Aqui vou fazer três pontos altos. Essa volta inteira vai ser assim, três pontos altos, tá? Três pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. E vou vir aqui dentro desse outro espacinho aqui, ó, de uma corrente. E vou fazer três pontos altos. Essa parte aqui é a parte oval do nosso tapete. Três pontos altos. Vou fazer duas correntes. Vou vir aqui desse ponto aqui, ó. Aqui temos um bloquinho de três pontos. Nesse ponto do meio, vou fazer três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Vou vir aqui nesse outro espaço. E vou fazer também três pontos altos. Duas correntes. E aqui no outro canto, dentro do leque, vou fazer três pontos altos. E já estamos completando a parte oval. Aqui. Tenho cinco bloquinhos aqui. Que daqui até aqui é a parte oval, tá? Fica assim, enrugadinho, mas é assim mesmo, tá? Depois se ajeita. Tá bom? Então, agora eu vou fazer a parte reta novamente aqui, tá? A parte reta é a mesma coisa que fizemos aqui, tá bom? Agora vamos aqui. Uma correntinha só. Quando chega na parte reta, é uma correntinha, tá? E vamos fazer bloquinho. Bloquinho de três pontos altos. Dessa forma, tá? Então, essa parte aqui é a mesma coisa que fizemos aqui. Você vai fazer uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha. E aqui nessa parte da emenda aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Tá bom? Quando chegar aqui, ó. Eu volto com vocês, tá? Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Olha, eu cheguei aqui no finalzinho. Olha, já estamos aqui. Aqui nesse leque aqui do canto, olha. Vocês reparem aqui do lado, do outro lado. A gente fez três pontos altos. Iniciamos aqui dentro do leque, três pontos altos. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, já fiz aqui a minha correntinha. Vou fazer aqui dentro do espacinho aqui do leque, ó. Três pontos altos também. Dessa forma. Aqui na parte reta, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis bloquinhos, tá? Aqui dentro desse outro leque, aqui já é a parte oval. Temos um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Na parte reta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Então, agora vamos trabalhar indo e voltando. Nós vamos trabalhar circular. Tá bom? Vamos trabalhar aí fazendo indo e voltando. Então, aqui eu vou voltar por aqui agora. Vou trabalhar do lado avesso do trabalho. Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Três correntes. Que é um ponto alto. Viro o meu trabalho. E vou fazer aqui. Olha. No ponto seguinte, um ponto alto. No outro ponto, outro ponto alto. Ficando aqui, três pontos altos em cima desses três pontos altos de baixo. Aqui, tá bom? Uma corrente. No próximo bloquinho, vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente. No próximo bloquinho, três pontos altos. Ó. Em cima. Três pontos altos em cima de cada ponto alto de base. Ficando assim. Uma corrente. No próximo bloquinho. No próximo bloquinho, ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, vamos trabalhar dessa forma até chegar no canto. Olha. Até chegarmos aqui nesse canto. Tá? Vamos trabalhar dessa forma. Um ponto. Uma corrente. E ponto alto em cima de cada ponto alto do bloquinho de três pontos altos. Vamos trabalhar dessa forma. Fazendo ponto alto em cima dos pontos altos de base. Uma correntinha. Fazer aqui o último bloquinho. Olha. Um ponto alto em cima. Olha. Dessa forma. Tá vendo? Agora, vamos trabalhar agora a parte oval aqui do nosso tapetinho. Então, eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto aqui. Fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. E mais um ponto alto no terceiro. Ficando assim com o aumento. Então, agora eu fiquei com quatro. Tá? Já comecei a fazer os aumentos aqui na parte oval. Então, ó. Aqui eu estou em cima do leque, ó. Então, aqui começa a minha parte oval, aonde eu vou fazer bloquinho de aumento. Faço duas correntes, vou vir no próximo bloquinho de três pontos altos. Vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Lembrando que o aumento é sempre no último. E no último, a gente coloca dois pontos altos. Duas correntes. Nos demais, a mesma coisa. Tá? Ponto alto em cima de cada ponto alto. No último ponto, dois pontos juntos. Dessa forma. Olha. Eu vou finalizar aqui. Falta ainda dois bloquinhos. Ó. São cinco bloquinhos. Confere. Que começa em cima do leque aqui. E termina aqui em cima do outro leque. Tá? Eu vou fazer aqui nesses dois bloquinhos que faltam. E eu volto pra dar uma explicadinha mais um pouquinho aqui nessa parte reta. Fiz aqui, ó. O meu último bloquinho de aumento. Tô ficando com cinco bloquinhos de aumento aqui na parte oval. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? E finalizo aqui, ó. Em cima do leque aqui no canto. Tá? Agora eu vou fazer novamente a parte reta. São seis bloquinhos. Aqui eu fiz uma correntinha. Vou em cima do bloquinho aqui. Fazendo ponto alto em cima. De cada ponto alto de base. Não tem aumento da parte reta, tá? Uma corrente. E no próximo fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, vou fazer aqui. Vou finalizar. Essa parte reta. Porque essa parte reta é a mesma coisa daqui. Não tem erro. São três pontos altos. Ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Uma correntinha de separação. Tá bom? Vou finalizar aqui e volto. Terminei aqui, olha. O último ponto a gente faz em cima da terceira correntinha. Que subimos aqui, ó. Quando a gente faz três correntinhas. Tá? O último ponto é em cima da terceira correntinha. Então, eu fiz aqui já duas carreirinhas. E já tá ficando assim o nosso trabalho, tá? Só uma partezinha oval. Agora, eu vou fazer outra carreira do mesmo jeito. Vou fazer três correntes. Viro o meu trabalho. E vou trabalhar agora do lado direito novamente. Tá? E eu vou repetir a mesma sequência que eu fiz nessa carreira aqui. Tá? Lembrando que quando chegar aqui desse canto. Onde temos já o bloquinho de aumento. Que não tem mais como você fazer errado. Porque já tá aqui marcado. Onde começa o bloquinho de aumento. E aonde termina. Tá bom? Então, ela vai ser uma carreira do mesmo jeito que eu fiz isso daqui. Tá? Vamos trabalhar aqui, ó. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente. E ponto alto em cima de cada ponto alto. Chegando aqui na parte oval. Você vai fazer os aumentos. Trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. No último, dois pontos altos. Tá bom? Separado por duas correntinhas. Só tem aqui... Duas correntinhas. É só aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. É só aqui no meio aqui. Tá bom? Quando passa pra trabalhar na parte reta. É uma correntinha apenas de separação. E isso se... É... O teu ponto não for muito apertado. E se você vê que tem necessidade de fazer duas correntinhas na lateral também. Você faz. Tá bom? No meio. Você vê que tá dando certo. Tá? Com uma correntinha. E dá certo com uma correntinha. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui que é repetida. E eu volto com vocês pra gente fazer as próximas carreiras. Terminei aqui as minhas três carreirinhas. Olha como ficou. Tá? Finalizei aqui, ó. Em cima do último pontinho. Aqui eu já vou arrematar. E aqui eu vou fazer mais uma correntinha. Pra não soltar aqui o meu trabalho, ó. E puxo. Fica um nozinho aqui. Tá? Olha. Dessa forma. Tá vendo? Agora, né? Vamos trabalhar com a cor bordô. Tá bom? Pega aqui a ponta do meu fio bordô. Tá? Nós já vamos fazer o... Uma carreira de correntinha crescendo pra frente. Pra poder nós fazer o encaixe. Tá? Aquela lateralzinha que encaixa. Então, eu já venho aqui. Com o meu fio na cor bordô. Vou dar esse nozinho aqui. Tá? Aqui é onde eu arrematei, ó. No mesmo espaço. Em cima do ponto alto aqui, ó. Dá pra vocês verem bem direitinho. Ó. Bem no cantinho mesmo. Onde eu... Em cima do ponto alto. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele vai servir como uma correntinha já para mim. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Depois vocês vão entender o porquê. Ó. Um ponto baixo. Aperto aqui pra poder ficar bem. Depois eu vou esconder essas pontas. Então, aqui. Fiz um ponto baixo. Esse ponto baixo, pra mim, já é uma correntinha. Então, agora eu vou fazer mais 19 correntinhas. Contando com esse ponto baixo, ficamos com 20. Tá? Então, eu vou fazer aqui minhas 19 correntes. E o total é 20 com o ponto baixo aqui. Tá? Então, eu vou fazer aqui e volto. Fiz aqui as minhas 20 correntes, né? Contando com esse ponto baixo aqui de início. Tá? Aqui eu vou fazer mais um pra me dar um nozinho. Eu vou explicar aqui. Ó. Faço mais uma. E faço esse processo, ó. Tá? Aquela última correntinha, a gente não existe. Fica um nozinho. Tá bom? Então, aqui eu fiquei com um total de 19 correntinhas. E mais um pontinho baixo aqui de início. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, ó. Eu vou vir aqui em cima. Da terceira correntinha aqui, ó. Aqui, a terceira correntinha aqui, e aqui. A terceira correntinha. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente. Mais 19 correntes. Ficando com 20, contando com um ponto baixo. Eu vou fazer aqui e volto, tá? Fiz aqui minhas 19 correntinhas. E com um ponto baixo, 20. Tá? Tem um total aqui de 20 correntes. Contando com um ponto baixo, tá? Que a gente inicia aqui. Então, aqui eu vou fazer mais... Duas correntes. Fiz mais duas correntes. Laço meu fio. Venho aqui no quarto ponto, ó. Na quarta corrente. Venho aqui na quarta corrente, ó. Contando aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá bom? E fazemos um ponto... Alto. Vou lá no próximo. Na próxima corrente. E faço outro ponto alto. Ficando aqui com três... Fiquei aqui com três pontos altos. Vou fazer uma corrente. Pulo uma correntinha de base. Venho na próxima. E vou fazer um ponto alto. Vou no próximo... Na próxima corrente, outro ponto alto. Na próxima corrente, outro ponto alto. Uma correntinha. Pula uma correntinha de base. Olha. Eu vou fazer... Esses bloquinhos. Separado por uma correntinha. Pulando uma correntinha de base. Fazendo um bloquinho de três pontos altos. No próximo... No próximo... Uma corrente de separação. Pula uma corrente de base. No próximo... Vai ficando dessa forma. Vamos ficar com um total... Aqui nessa... Nessas correntinhas que fizemos aqui. Vamos ficar com um total de cinco bloquinhos de três pontos altos. Separado por uma correntinha. Pulando uma correntinha de base. Fazer aqui o meu último bloquinho. Uma correntinha. Pula aqui uma correntinha de base. Pula aqui na próxima. Próximo e no próximo. Então, é um ponto alto para cada correntinha de base. Fiz aqui cinco bloquinhos de três pontos altos. Ficando dessa forma. Aqui, ó. Reparem que aqui ficou o ponto baixo. A gente não trabalhou nele. Tá bom? Não tem problema. Vamos fazer uma correntinha. E aqui no mesmo lugar onde nós fizemos o ponto baixo. Que é o primeiro ponto. Ó. Esse primeiro ponto aqui. Primeiro ponto alto. No mesmo lugar onde a gente fez o ponto... Onde a gente começou as correntinhas. Que é o ponto baixo aqui. No mesmo espaço nós vamos fazer um ponto alto. E aqui ficou. Um ponto... De separação, né? Do bloquinho para o outro. E uma correntinha aqui de separação. E agora vamos fazer... Vamos trabalhar... Novamente... Fazer a mesma sequência que nós vinha fazendo... Nas carreiras anteriores aqui. Fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma correntinha de separação. Olha. Dessa forma. Então, eu vou fazer aqui... Minha sequência... Vou repetir aqui a sequência. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma correntinha de separação. Até chegar aqui na parte de aumento... Para me explicar aqui para vocês. Tá bom? A parte do aumento novamente. Então, eu vou fazer até aqui. E quando chegar aqui eu volto. Fiz aqui, olha como ficou. Tá vendo que a gente cresceu para cá, né? Fizemos mais cinco bloquinhos. Tá? Ficou assim, ó. Agora ficamos com o total aqui na parte reta de bloquinhos de três pontos altos. Separado por uma correntinha. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ficamos agora com onze bloquinhos. Tá? Agora vamos trabalhar aqui na parte oval. Aqui, uma correntinha. Já fiz. Agora vem aqui em cima desse bloquinho aqui, ó. Esses bloquinhos de aumento. Vamos trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos repetir a mesma coisa das carreiras de baixo. Tá? Ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui nesse último ponto a gente coloca dois. Faz duas correntes de separação. E vem para o bloquinho seguinte. Vamos fazer a mesma coisa. Trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Tá bom? Dessa forma. Essa parte oval aqui. Tá? É só seguir a sequência aqui de baixo, ó. Que você não tem erro. Tá? São cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Quando chegar aqui você vai repetir. Aqui trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma correntinha. Eu vou fazer. Quando chegar aqui. Eu volto para a gente explicar essa partezinha aqui. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui até aqui. E eu volto para a gente fazer essa parte das correntinhas. Tá? Cheguei aqui, ó. No último bloquinho. A... Na cor cru. Que nós vamos trabalhar agora as correntinhas. Então, aqui. Faço uma corrente. Venho aqui em cima desse... Gente, não repara isso aqui, ó. Foi uma pancada que eu levei hoje fazendo faxina. E cortei no meu dedo, tá? Então, aqui, ó. É... Eu vou trabalhar aqui em cima desses três pontos, ó. Fazer ponto alto em cima deles. Dos últimos bloquinhos aqui. Fazer ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui. Dessa forma. Aqui, agora, eu vou trabalhar as correntinhas. Tá? Agora, eu vou fazer uma corrente. Olha, eu vou pular aqui, ó. É... O ponto baixo aqui, ó. Então, você... Você pula o ponto baixo. Tá? Vem aqui na primeira corrente. Olha, cuidado para vocês não errar. Tá? Repare bem onde é que fica a primeira corrente. Porque senão dá errado aqui no final. Tá bom? Olha. Na primeira correntinha mesmo. Aqui é o ponto baixo. E aqui é a primeira corrente. Tá vendo? Deixa eu ver se dá para vocês verem direito. Tá vendo, ó? Aqui é o ponto baixo. E aqui é a primeira corrente. Tá bom? Então, agora, eu vou trabalhar aqui. Na próxima corrente, um ponto alto. Na próxima corrente, um ponto alto. Ficando com três pontos altos. Vou fazer uma corrente. Vou pular uma correntinha de base. E vou fazer... Outro bloquinho de três pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha de base. Fazer aqui igual eu fiz... Do outro lado. Tá? Fazer cinco bloquinhos. Da mesma forma que eu trabalhei aqui. Então, eu vou finalizar. Quando chegar aqui, eu volto. Para explicar para vocês. Olha, terminei aqui, ó. Dá certinho, tá? Ó. Fiz novamente cinco bloquinhos, ó. E aqui, olha. A última correntinha, um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar o meu fio. E vou puxar aqui. Dá um nozinho aqui, ó. E já tá assim, olha. Muito simples de fazer. Tá? Só você prestar atenção. Contar direitinho a quantidade de correntinha. Olha, como tá ficando. Agora, eu vou trabalhar com a cor rosa. O fio rosa. Peguei aqui o meu fio na cor rosa. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou... Aqui, ó. Onde tá a pontinha, onde eu finalizei. Tá? Eu quero trabalhar com a... Como eu tô fazendo a troca de cor. Eu vou trabalhar... Tentar o máximo trabalhar com a parte direita. Então, eu vou virar aqui, ó. Tá? Vou voltar aqui. Trabalhar aqui. Tá? Aqui, eu vou pegar o meu fio. Olha, eu vou vir aqui. Na terceira correntinha aqui, olha. Terceira correntinha. Vou fazer aqui um ponto. Um ponto baixo aqui. Na terceira correntinha. Um ponto baixo. Duas correntes. Ficando assim com um ponto alto. Tá? Eu vou repetir aqui em cima desses pontos altos. Fazer ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Ficando dessa forma. Olha. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer... Ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Uma correntinha. Tá? Vou repetir. Olha. Fazendo uma correntinha. Ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Uma correntinha. Até chegar aqui na parte do aumento. Quando chegar aqui, eu volto pra dar uma explicadinha pra vocês. Tá? Então, eu vou repetir aqui, ó. Vou trabalhar aqui esse padrão. Tá? Não tem erro. É só bloquinho. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Separado com a correntinha. Pula para o próximo bloquinho. E faz ponto alto em cima de cada ponto alto. Tá bom? Até chegar aqui na parte oval. Onde a gente começa a fazer os aumentos. Então, eu vou fazer até chegar aqui. E volto. Tá? Muito simples, né, meus amores? Olha. Como tá ficando. Tá? Então, daqui, meus amores. Até a... A parte do bico. É vamos fazer sempre essa mesma repetição. Tá? Não tem erro. Vamos manter esses bloquinhos de três pontos altos. Separado por uma correntinha. E aqui na parte oval. Também. Tá? Vamos manter. A única diferença é que cada carreira não vamos ter um pontinho a mais. Então, aqui eu tenho seis. Aqui eu vou ficar com sete. A próxima oito. A próxima nove. A próxima dez. E assim até o aumento doze. Tá? Então, eu cheguei aqui já no aumento. Né? Na parte dos bloquinhos de aumento. Aqui eu vou trabalhar. Fiz uma correntinha já. Vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Ponto alto em cima de cada ponto alto de base. E aqui nesse último a gente faz um aumento. E duas correntinhas para pularmos para o próximo bloquinho de aumento. Tá? Então, vai ser dessa forma que nós vamos fazer essa parte oval. Tá? E a parte reta. Olha. A parte reta. Você vai ajeitando. Tá? Trabalho ovais. Redondo. A gente tem todos os trabalhos. Né? Quadrado. Retangular. Temos que estar trabalhando. E ajeitando para ele ir ganhando forma. Tá? Então, aqui eu vou fazer a parte oval. Né? Que é com os aumentos. Quando terminar aqui o último bloquinho eu faço uma correntinha. Vou trabalhar aqui meus bloquinhos de três pontos altos. Uma correntinha. Até chegar aqui no finalzinho. Mesma coisa. Não tem erro. Porque você vai trabalhar em cima dos pontos. Tá? E separado por uma correntinha. Tá bom? Então, eu vou fazer essa volta aqui. Quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Terminei aqui. Olha. Você vai puxando. Vai ajeitando. Olha como tá ficando. Tá? O último ponto a gente faz em cima do último pontinho aqui, ó. Aqui eu vou arrematar novamente. Nós vamos trabalhar com outra cor. Tá? Agora vamos trabalhar com o bordô novamente. Eu vou iniciar. Porque é a mesma coisa. É a mesma sequência dessa carreira que nós acabamos de fazer. Tá? Ó. Eu vou virar aqui. Vou começar também do lado direito. Como eu tô arrematando. Eu tô preferindo trabalhar do lado direito. Tá? Porque as próximas carreiras que nós vamos fazer. Elas vai ser indo e voltando. Nós não vamos arrematar. Vamos trabalhar quatro carreiras. É. Sem arrematar. Então, vai ter frente e verso. Tá bom? Então, essas daqui vai estar todas elas do lado direito. Vou pegar aqui. No mesmo espacinho aqui, ó. Ó. A terceira correntinha aqui, ó. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre inicio dessa forma. Tá? Eu sempre inicio dessa forma. Duas correntes. Fiquei aqui com um ponto alto. Aqui. Agora eu vou trabalhar. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente. Olha. Vou para o próximo bloquinho de três pontos altos. Vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Então, não tem erro. Porque o desenho já tá, né? Feito. Então, você vai só repetir. Carreiras repetidas. Tá? Uma corrente. Vai novamente para o próximo bloquinho. Tá? Então, deixa eu explicar mais um pouquinho aqui. Porque essa aqui você faz só, porque é bem fácil. Tá bom? Ó. Até iniciante mesmo, sabe fazer isso aqui. Se você que tá iniciando, você tá tendo dificuldade de ter volta. E assiste a carreira anterior, que é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer minha sequência de pontos. Bloquinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui na parte oval, que também já tá bem visível. Não tem como você errar. Tá? São cinco bloquinho de aumento. Na parte oval, você vai repetir ponto alto em cima de cada ponto alto. No último ponto, dois pontos altos, tá? O aumento é sempre no último ponto do bloquinho aqui do aumento. Duas correntes. Repete a mesma coisa. Chegando aqui, terminando aqui o bloquinho de aumento. Faz dois pontos altos aqui no último, né? Ponto. Uma correntinha. E vai refazer novamente três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Uma correntinha. Até chegar aqui no final. Tá? Eu vou fazer essa carreira, porque é igualzinho essa de baixo. Igualzinho mesmo, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira aqui. E volto pra gente fazer a próxima carreira. Terminei, tá? Chega aqui no final. Eu vou cortar novamente meu fio. E faço aquela correntinha, né? A última correntinha aqui, que é o nozinho. Olha. E já ficou assim. Tá vendo? Como ele é muito facinho, muito rapidinho de fazer, tá? Porque a gente gravando, explicando, demora mesmo. Mas, quando você aprender, você vai fazer bem rapidinho. Tá bom, meus amores? Então, agora eu vou trabalhar com o cru novamente. Eu vou iniciar também a carreira cru. Eu vou explicar pra vocês. Porque é a mesma coisa, tá? Por isso que eu falo pra vocês que esse modelinho, ele é muito fácil, muito rápido. Muito simples de fazer. Porque é tudo as carreiras repetidas. Tá? Aqui eu vou pegar meu fio na cor cru. Aqui você pode, agora você pode trabalhar. Começar tanto aqui, quanto aqui. Porque vai ter aquela carreira indo e voltando, indo e voltando. É, vai trabalhar frente e verso. Frente e verso do tapete. Tá? É... É, agora, eu prefiro começar do lado, é... Do lado errado, né? Do lado aqui, do lado avesso. Porque são quatro carreiras, tá? Eu começo do lado avesso. A segunda vem pra área do direito, a terceira pro lado avesso e a quarta para o lado direito. Então, eu finalizo minha carreira do lado direito. Então, eu vou fazer... Vou começar com o lado avesso. Tá? Agora, ao contrário. Porque eu quero assim, mas você pode fazer de qualquer uma forma. Tá bom? Então, aqui, ó. Aonde eu finalizei, eu vou prender aqui, ó. O meu fio cru. Aonde eu finalizei. Fazer meu ponto baixo. Faço duas correntes. Duas correntes, que é um ponto alto. Vou no próximo, faço um ponto alto. Vou fazer novamente. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma corrente, vou no próximo. E assim, eu vou repetir, novamente, a sequência de trabalhar ponto alto, cima de cada ponto alto. Fazer uma correntinha. E seguir esse padrão dessa forma. Tá? Então, vou repetir a mesma sequência de baixo. Mesma coisa que eu fiz nas carreiras anteriores. Tá? Chegando aqui na parte oval, a gente vai fazer os aumentos. Né? Trabalhar ponto alto, cima de cada ponto alto. No último ponto, dois pontos, que é o aumento. Por cinco vezes. São cinco bloquinhos, né? Então, vai ter cinco aumentos nessa parte oval. Cada bloquinho, um aumento. Chegando aqui na parte reta, você vai manter esse mesmo padrão. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Tá? Quando chegar aqui no final, você vai fazer o último ponto alto. Vai subir três correntes e vai voltar trabalhando. E depois, chegando aqui novamente, volta trabalhando. Tá? Por quatro vezes. Tá? Igual a gente fez aqui. Igual essa parte crua aqui que a gente fez. Fizemos uma carreira, depois voltamos, depois voltamos. Da mesma forma. Tá? Não tem erro, porque o desenho já tá feito. Tá bom? Então, você vai fazer dessa forma. Quatro carreiras. E eu vou fazer aqui. E eu volto pra gente puxar o bico. Que é bem rapidinho também. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas quatro carreiras. Indo e voltando. E eu volto com vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Estão entendendo. Tá, meus amores? Mas é muito simples. Muito fácil. Então, bora. Fazer as quatro carreirinhas. Eu vou fazer aqui e volto. Fiz aqui, meus amores. Minhas quatro carreiras na cor cru. Olha. Como eu falei pra vocês. São carreiras indo e voltando. Indo e voltando. Olha. Aqui temos aumentos. Olha. Agora, aqui eu vou arrematar. Tá? Fazer uma correntinha. Eu sempre faço essa correntinha pra arrematar. Puxo. Fica um nozinho. Tá? Agora, vamos trabalhar com a cor bordô. E você trabalha com a cor que você esteja usando. Tá? Então, vou pegar aqui o meu bordô. Peguei aqui o meu fio bordô. Vou fazer aqui o nozinho na ponta da agulha. É. Eu vou trabalhar do lado direito. Tá? Agora, eu vou trabalhar só do lado direito. Eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer três carreiras. Sem ficar trabalhando do lado avesso. Então, vamos puxar o bico. Essa é a primeira carreira do bico. Vamos fazer uma carreira de ponto fechado. Só ponto alto por toda a volta. Tá? Então, eu vou pegar aqui do lado. Olha. Eu finalizei aqui desse lado. Tá? Eu vou para o outro lado. Ficar assim do lado direito, ó. Do lado que tá as pérolas. Veio aqui. Aqui. Na terceira corrente. Introduzo a minha agulha aqui na terceira correntinha aqui nesse ponto. Aqui eu vou fazer... Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou apertar aqui o nozinho aqui. E aqui eu vou subir duas correntes. Ficando com três correntes, contando com um ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto alto. Em cima de cada ponto alto de base. Aqui é onde tem uma corrente e um ponto alto. Em cima dos pontos altos, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser toda em ponto alto. Onde tem uma corrente e um ponto alto. Dessa forma. Tá? Chegando aqui na parte oval. Vamos fazer a mesma coisa. Ponto alto em cima de cada ponto alto. Aonde tem duas correntinhas, dois pontos altos. Tá? Então, é uma carreira de ponto alto. Ponto fechando que eu falo. É ponto alto sem espaço. Tá? Fechando todos esses espacinhos aqui. Então, eu vou fazer... Essa carreira de ponto alto por toda a volta. Lembrando que aonde tem uma correntinha, é um ponto alto. E aqui, aonde tem duas correntes, é dois pontos altos. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. É... Vou fazer até chegar aqui. Porque quando chegar aqui, eu volto. Porque nós vamos... Nós não vamos voltar. Nós vamos seguir por aqui. Tá? E eu vou explicar pra vocês. Então, eu vou fazer toda a volta aqui. E quando chegar aqui, desse último ponto... Eu não vou fazer o último ponto. Eu volto aqui pra me explicar pra vocês. Olha, terminei. Dá pra ver tudo. Aqui, ó. Terminei aqui a minha carreirinha. Tá? Eu não trabalhei aqui o último. Porque eu vou explicar pra vocês. Tá? Então, mostro aqui pra vocês. Então, agora faltam só duas carreiras pra nós finalizar. E eu vou explicar pra vocês como é que eu faço aqui. Essa... Eu já vou fazendo acampamento aqui, ó. Porque quando a gente terminar o bico, a gente termina todo o tapetinho. Tá? Agora, vamos trabalhar a parte aqui do encaixe. Aqui nessa parte aqui, olha. Tem um pontinho ainda que eu não fiz. Tá? Aqui eu vou fazer uma, duas, três. Três correntes. Olha, três correntes. Vem aqui, ó. Nesse ponto aqui. Eu vou fazer um ponto... Baixíssimo. Tá? Dessa forma. Por quê? Porque eu vou trabalhar aqui e eu não vou pegar aqui, nesse daqui, tá? Então, aqui eu vou vir aqui dentro. Já vou segurando essa pontinha aqui, ó. Vou vir aqui nesse ponto. Agora, eu vou arrematando essas pontas aqui, ó. É... Vou vir aqui nesse ponto alto aqui. Dentro do ponto alto aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. No mesmo ponto. Outro ponto baixo. Tá? Então, eu faço aqui dois pontos baixos. Outro ponto aqui, ó. Desse outro ponto. Faço dois pontos baixos também, ó. Então, cada ponto alto, vamos colocar dois pontos baixos. No próximo, ó. Dois pontos baixos. Baixo. No próximo. Isso aqui, já posso deixar essa pontinha aqui, porque eu vou colar a pontinha, a... Colar aqui a pontinha e depois eu arremato. Já escondi o suficiente. Vem aqui no próximo. Faço dois pontos baixos. Venho aqui no próximo, olha. Aqui no próximo. E faço dois pontos baixos também. No mesmo espaço. Venho aqui no próximo. Dois pontos baixos. Deixa eu segurar essa pontinha e botar pra cá. Então, você já pode ir... Se você já escondeu algumas pontinhas, se você não colar, você já pode ir arrematando pra não atrapalhar, tá? Eu gosto de ir... Já ir arrematando. Eu vou só explicar um pouquinho pra vocês aqui. Aqui, ó. Nessa pontinha aqui, eu coloco um pinguinho de cola. Tá? Eu coloco... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu já vou fazendo, já vou arrematando. Pra no final não ficar tanta ponta e não ficar me atrapalhando também. Então, você já vai escondendo e já vai arrematando. Fica muito mais fácil de você trabalhar sem essas pontas atrapalhando, ó. Pega aqui essa cola, um pouquinho dessa cola. Só um pinguinho, ó. Eu já escondi. Vocês viram que eu já vim escondendo a ponta. Já escondi, ó. Daqui, ó. Até aqui. Tá? E a cola que eu uso é essa daqui. Ó. Esse daqui também você já pode ir arrematando, ó. Essas pontinhas aqui você já pode pegar aqui. Ó. Passar um pouquinho de cola. Vou ver se dá pra vocês verem. Aqui. Passar um pouquinho de cola. E você já vai escondendo e já vai arrematando. Pra não ficar tanta ponta e não ficar atrapalhando. Tá? Aí eu seguro um pouquinho aqui, porque essa cola demora um pouquinho pra colar. Mas depois que cola também. Essa daqui é a cola que eu uso, tá? Muitas meninas estavam me perguntando. Você pode usar também aquela cola da Ciclo. A Universal também dá certo, tá? É... E rende bastante. Porque eu só uso essa cola só pra fazer esses... Esses arremates. Quando seca, eu venho aqui, pego essa ponta aqui, ó. Corto. Ó. A outra aqui, o excesso é a mesma coisa, ó. Pego aqui, corto. Tá? E a gente vai trabalhando mais... É... Com... Sem as pontas atrapalhando, né? Então, tem pontinha aqui. Você vai... Pega e corta todas as pontinhas, tá? Tá? Ó. Como vocês viram, ó. Já arrematei, ó. Fica até melhor pra gente trabalhar. Tá? Então, você vai fazendo isso, vai fazendo, vai arrematando. Tá? Porque aqui ficou muita ponta. Fica muita ponta, olha. Porque a gente faz bastante troca de cor. Então, fica essas pontas. E a noisa... E nos atrapalha, né? Então, aqui, ó. Vou continuar. Fiz dois pontos. Fiz dois pontos baixos em cada pontinho. Alto deitado aqui, ó. Tá vendo? Aqui. No último, já vai segurando todas as pontinhas. Já vou... É... Segurando pra ir arrematando. Ó. No próximo, dois pontos... Baixo também. Tá? Cheguei agora... Aqui na parte que nós vamos descer. Aqui, ó. Aqui, eu venho aqui na primeira, ó. Correntinha. Eu venho aqui, ó. Essa correntinha aqui. Na terceira correntinha, né? Que aqui temos três correntinhas. Então, na primeira, na terceira corrente, eu vou fazer um ponto baixo. No mesmo espaço. Outro ponto baixo. Então, aqui a gente faz em torno de quatro pontos baixos. Ó. Aqui a gente faz em torno de quatro pontos baixos. Pra poder descer pra cá. Tá? Então, aqui pra descer. Ó. Agora eu vou trabalhar aqui. No ponto seguinte. No ponto alto seguinte. Eu vou fazer um ponto baixo. Segurando essas pontas aqui pra ir arrematando. No próximo ponto, um ponto baixo. Dessa forma, tá? Segura essas pontas. E aqui é onde tem uma corrente. Um ponto baixo. Em cima dos pontos altos, um ponto baixo. Ó. Ó. Dessa forma. Aonde tem uma corrente, um ponto baixo. Então, dessa forma que nós vamos fazer. Ponto baixo em cima dos pontos altos. Aonde tem uma correntinha, pontos baixos. Tá? Ponto baixo por toda a volta. Quando chegar aqui. Ó. Vou fazer aqui até chegar aqui. Ponto baixo. Quando chegar aqui pra gente fazer essa curvinha aqui. Eu volto pra me explicar pra vocês. Fiz aqui, ó. Ponto baixo em cima de todos os pontos altos. E nas correntinhas. Um ponto baixo. Tá? Aqui. Fiz aqui. É. Ponto baixo em cima desses últimos três pontos altos. Aqui é onde tem aquele ponto baixo que a gente fez pra iniciar a nossa correntinha aqui. Tá? Então, aqui eu vou fazer no meio aqui, ó. Eu não vou pegar dentro do ponto, não. Vou pegar aqui, ó. No espaço aqui, ó. Faço. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Agora, eu vou fazer essa parte aqui. Vou vir aqui nesse ponto alto deitado. E vou fazer dois pontos altos. Vou vir no próximo. Dois pontos altos. No próximo. Dois pontos altos. Olha, ficando dessa forma. Aqui nesses pontos aqui, ó. Verde mesclado. Vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto alto de base. Nesse intervalo de uma corrente, um ponto baixo. E novamente, ponto baixo em cima de cada pontinho de base. No intervalo, ponto baixo. Ponto alto em cima de cada ponto de base. Dessa forma. Olha como fica. E a gente já vai fazendo o acabamento, tá? Aqui a gente passa só duas carreiras. Vai ser a primeira carreira do nosso acabamento. Vou vir aqui. Fiz aqui o último ponto baixo em cima do verde mesclado. O último ponto do verdinho mesclado. Volto aqui a trabalhar. Se tiver ponto, você já vai segurando pra ir arrematando também. Ó. No ponto alto, é dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. E aí, quando você terminar de fazer o trabalho, né? Já vai ficar arrematado. Então, fiz aqui. Dois pontos baixos. Tá? Ó. Igual fiz aqui. Então, igualzinho. Mesma sequência. Pra não ficar, ó. Mesmo jeito. Chegando aqui. Nessa parte aqui. Reta aqui, ó. Novamente. Aqui é onde temos o ponto baixo. Que nós começamos aquela carreira de corrente. Então, aqui nesse espaço, eu faço um ponto baixo. E vou fazer agora ponto baixo em cima de cada ponto. Ó. Cada ponto alto de base. E no intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui. Tá? Então, vou repetir aqui. Aqui, em cima desses pontos altos. Um ponto baixo. No intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui. Olha. Fiz aqui. Em cima do meu... Da minha terceira correntinha aqui, ó. Ó. Aqui. Um ponto. Três correntinhas. É... Aqui, ó. Fiz aqui até o final. Em cima do meu último ponto. Tá? Aqui, eu vou fazer no mesmo espacinho aqui. Que é, no caso, a terceira correntinha. Aqui, ó. Do ponto alto. Eu vou fazer um ponto. Dois pontos baixos. Tá? No mesmo espaço que é pra fazer a curvinha aqui. E aqui, pegando aqui, ó. Pegando aqui, ó. No mesmo espaço, ó. Praticamente aqui, ó. O mesmo ponto. Dois pontos baixos no mesmo ponto. Em cima do ponto. E vamos pegar dois pontos baixos aqui, ó. No ponto. No mesmo ponto aqui, ó. Mas só pegando no ponto todo aqui, ó. Dois pontos baixos. Ficando assim, nessa curvinha aqui com quatro pontos baixos. Tá? Igual eu fiz aqui. Ó. Essa curvinha aqui. Agora, eu vou pegar aqui nos pontos altos. Ó. Deitado. E vamos fazer dois pontos baixos. Cada ponto, dois pontos. Dois pontos. No próximo, dois pontos. Opa. No próximo, dois pontos. No próximo, dois pontos. Aqui, chegando aqui nessa parte aqui do cru. Aqui já vai ser diferente. Tá? Não vamos pegar aqui, não. Aqui a gente não pegou nele, né? Então, a gente não vai pegar aqui também, não. Tá? Aqui, temos o ponto baixo aqui, ó. Que nós fizemos pra iniciar a nossa carreira. Eu vou vir introduzir a agulha nele. E vou fazer um ponto baixíssimo. Se a agulha passar aqui, né? Um ponto baixíssimo. Ó. Fechei a carreira. Aqui. Ponto baixíssimo. Vou vir aqui na outra corrente. Nós fizemos ponto baixo. Nós fizemos um ponto baixo e duas correntes, né? Então, aqui eu venho na outra corrente. Na outra correntinha aqui. Faço outro ponto baixíssimo. Tô andando até chegar aqui em cima. Tá? Vem aqui na última corrente. Na última correntinha. Faço outro ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Porque é como se fosse um ponto baixo. E aqui eu vou subir mais duas correntinhas. Tá bom? Essa primeira corrente é como se fosse um ponto baixo. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Laço meu fio. Vou pular aqui, ó. Um, dois. No terceiro. Eu vou fazer dois pontos. Juntos. Duas correntes. No ponto seguinte. Faço dois pontos altos. Fazendo um leque. Tá? Lembrando que aqui, ó. Eu andei. Fiz três correntes, né? Sendo que uma corrente é um ponto baixo. Pulei dois pontos de base. No ponto seguinte. Fiz dois pontos altos juntos. Duas correntes. No ponto seguinte. Dois pontos altos juntos. Faço novamente. Duas correntes. Pulo um, dois. No terceiro. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Pulo uma, duas. Um, dois pontos altos. No terceiro. Vou fazer novamente meu leque. Aqui nesse primeiro ponto. Faço dois pontos altos. Duas correntes. No ponto seguinte. Completo meu leque. Com dois pontos altos. Dessa forma. Tá? Então, dessa forma que nós vamos trabalhar toda a volta. Tá bom? Eu vou fazer aqui toda a minha volta. E eu volto com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Quando chegar aqui no final. Eu volto com vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto. Cheguei aqui no final. Ó. Dá certinho aqui no final. Sobra três pontos. Tá? Aqui você vai fazer. Duas correntes. E prende aqui, ó. Na terceira correntinha aqui, ó. Na primeira, né? Descendo. E na terceira, subindo aqui, ó. E faz um ponto baixo. Tá? Dessa forma. E a gente ficamos desse jeito, ó. Tá? Agora, vamos fazer a última carreira, que é o bico final, né? Então, a gente ficou com esses leques, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois leques, tá? Então, agora, vamos fazer nossa última carreirinha de acabamento aqui, pra poder a gente chegar do lado, desse outro lado aqui, tá? Olha. Fiz aqui o ponto baixo. Vou pegar aqui, ó. Agora, vou pegar aqui dentro desse ponto aqui. Esse ponto alto aqui, ó. Vou fazer dois pontos baixos aqui. Ficando dessa forma, pra poder descer e pegar aqui no primeiro ponto baixo. Aqui, ó. No primeiro ponto baixo, nós vamos fazer outro ponto baixo em cima dele. No próximo, também um ponto baixo. Então, vamos trabalhar agora, fazendo ponto baixo, ó, dessa forma. Ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Agora, não tem mais erro, tá? É só desse jeito que vamos fazer. Até chegar lá do outro lado, vai ser trabalhar dessa forma. Ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Olha. Bem facinho, né? Então, vou fazer aqui meus pontos baixos em cima de cada pontinho baixo de base. Dessa forma, ó. Vai ficando dessa forma. Então, vou fazer até chegar do outro lado, tá? Quando eu chegar aqui, ó. Aqui, eu volto com vocês, tá? Não tem erro. É só ponto baixo em cima de cada pontinho baixo que nós fizemos aqui, ó. Tá? Então, vocês prestem atenção pra não pular nenhum pontinho baixo. Faz ponto baixo em cima de cada um ponto baixo de base, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto. Olha, fiz aqui, ó. Toda a volta. Olha como fica bonito. Duas carreirinhas de ponto baixo. E assim, a gente não precisa tá arrematando, né? Ou trabalhando do lado avesso da peça, tá? Então, aqui eu cheguei aqui no final, ó. Aqui, já em cima desse ponto aqui que nós andamos. Então, aqui eu vou fazer dois pontos baixos nele aqui, ó. Tá? Dois pontos baixos. E aqui, na primeira correntinha aqui, ó. Dessas três correntinhas aqui, nós fizemos uma correntinha que é equivalente a um ponto baixo. E duas correntinhas pra poder começar a fazer o leque. Então, nessa primeira corrente, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Aí, eu faço duas correntinhas, venho aqui dentro do leque, ó. Aqui dentro do leque, e vou fazer sete pontos altos. Já vamos fazer a última carreira do nosso trabalho. Então, vou fazer aqui sete pontos altos. Fazer aqui sete pontos altos. Cinco, seis e sete. Sete pontos altos. Faço duas correntes. Venho aqui no ponto baixo. Aqui, ó. E faço um ponto... Faço um ponto baixo. Dessa forma, formando o nosso bico de acabamento final. Novamente. Duas correntes. Ó. Laço, venho aqui dentro do leque, faço sete pontos altos. Esse bico, ele é muito gostoso de fazer. Bem facinho de fazer, gente. Bem rapidinho. É econômico. Sete pontos altos. Confere. Faz duas correntes. E prende aqui no ponto baixo. Um outro ponto baixo. Olha. Dessa forma, tá? Então, faz esse processo até chegar no final. Quando chegar aqui no final, você vai fazer sete pontos. Sete pontos altos. E prender aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, ó. Prender aqui com um ponto baixo aqui. Faz um ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui, tá? E arremata e o seu trabalho já tá pronto. Tá bom? Então, é muito simples, muito fácil. É. Dessa forma. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês, tá? Cheguei aqui no final. Fiz aqui meus sete pontos. Duas correntes. E aqui, olha. No ponto baixo. Fazer um ponto baixíssimo. E mais uma correntinha. E arremato. E a nossa peça tá prontinha. É só esconder essa pontinha aqui agora, tá? É. As pontinhas eu fui trabalhando e fui escondendo. Tá? Por isso que eu falo pra vocês. É bom quando a gente vai trabalhando e escondendo as pontas. Olha. Não tem mais nenhuma ponta, tá? Tava cheio de ponta. Mas eu fui escondendo embaixo dos pontos, depois passando um pouquinho de cola e cortando. E quando eu termino meu trabalho, a única ponta que me sobra pra arrematar é essa daqui. Então, facilita muito, tá? Olha. Toda arrematadinha já. Olha como fica bonito. Olha. Olha esse bico lindo. Fácil, rápido de fazer. Olha. O acabamento aqui também já tá feito. Então, já tá praticamente prontinha. Tá? Lindo, né, gente? Então, meus amores. Essa foi a nossa segunda aula do nosso joguinho de banheiro fofura. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido, tá? Se vocês não entenderam alguma parte, volta e assiste novamente com calma. E é isso, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ele assim, todinho. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem como ficou o resultado final. Aquela pontinha ali, depois eu arremato. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha a lindeza. Tá vendo como fica muito lindo? Muito lindo, tá? Então, é isso, amores. Fica a todos com Deus e até os próximos vídeos. E aí